Música Olá, olá, faneiros! Tudo bem com vocês? Chegou o grande dia e nossos participantes finalmente chegaram na fazenda da Barbie! Se você não conhece ainda os participantes e nem acompanhou o tour pela fazenda da Barbie, clica na descrição do vídeo e assista a playlist completa com todos os episódios desse reality! Como já sabemos, são 6 caipiras que irão dividir um espaço bem pequeno e ainda as atividades da fazenda. Diferente do que eles imaginam, não vai ser só diversão, pois eles irão trabalhar pesado para não serem eliminados e perder a grande chance de ganhar um milhão de reais! Então vamos acompanhar a chegada deles na fazenda! Roda aí, produção! Pô, véi, que lugar estranho! Parece o quarto de Barbie! Esse lugar não faz meu tipo, não! Mas pra dar um tempo, só pra jogar meus games, já tá bom! Vou aproveitar que eu sou o primeiro a chegar e escolher os melhores games pra mim! Não tô vendo a TV! Cadê o notebook? E o PC? Será que é aquela coisa rosa na parede? Ô gente! O que é que tu tá fazendo em cima do sofá? Oi! Tô procurando a TV! Eu sou o Gerardo, mas pode me chamar de G! Eu sou a Sol! Sou o Lange! Ô gente! Faz que lugar lindo esse! É o lugar mais bonito que eu já vi na vida! Olha só aquela cozinha! É a cozinha dos meus sonhos! Pô, véi! Isso é só um quadro! Que porcaria de lugar é esse? Que não tem nenhuma TV ou um PC! Pô! Não gostei disso não! Acho que eu vou sair! Vou fazer muito cuscuz aqui! Encher a minha pança! E aí, parceiro! Eu sou o Ricardão! Lugar legal esse, né? Só não vi a piscina ainda! Tô doido pra começar a festa! Você tá entediado, amigo? O que aconteceu? Pô, véi! Melodírio! Como que eu vou ficar nessa casa de boneca? E ainda mais sem internet! O que vai ter de bom isso aqui? Oi, meninos! Fala aí, gatinha! Então, vocês também estão atrás do prêmio de um milhão? Porque eu já vou avisando que eu vim preparada pra ganhar este prêmio! Não porque eu seja muito competitiva ou tenha melhores habilidades! Mas porque eu tenho muita experiência com fazendas, sabe? Me chamem de Paty! Eu sou modelo, super modelo! E como eu ia dizendo, eu adoro a fazenda! Passei muitas férias na mega fazenda do meu pai! Eu posso ensinar muitas coisas para vocês! Oi! Oi! Eu sou o Johnny! Vocês também vão ficar aqui na fazenda? Eu pensei que eu ia ficar sozinho! Mas tem muita gente aqui! Nossa! Eu pensei que aqui era um spa de luxo! Até você estar aqui, Johnny! Ai! Eu já escolhi a minha cama! Sai pra lá, gente! Aquela cama é minha! Amiga, você não pode chegar e escolher essa minha cama! Porque eu também quero essa cama! Vai ficar querendo! Porque eu cheguei aqui primeiro, querida! Se você quiser, você pode dormir na beliche! Não me interessa se você viu primeiro! Eu quero essa cama e eu não durmo em beliche! Eu não saio daqui! Daqui ninguém me tira! Mas mulher, o que tá acontecendo aqui? Essa aí chegou por último e quer ficar com a cama só pra ela! Vê se pode! Mas essa cama é muito boa! Eu também quero ficar nessa cama! Daqui eu não saio, querida! Eu vou te tirar! Sai daí! Porque eu vou dormir nessa cama! Daqui eu não saio, querida! Vai! Sai daí, menina! Sai daí! Sai daqui! Por favor! Sai daqui! Vai! Sai daí, menina! Vai procurar outro canto pra você! Sai daí! E não me encosta! Tira essa mão suja! Imunda de mim! Vai! Sai daí, menina! Vai procurar outro canto pra você! Olha aqui, sua patricinha de minha tigela! Eu vou deitar! E se você não sair, eu vou te esmagar! Oxi! Eu quero a distância dessa cama! Ela tá fingindo essa falsa magrela! Acorda, sua magrela! Para de fingir de morta! A culpa foi toda sua! É só, sua busada! Eu vou tirar você daí de qualquer jeito! Vou mostrar pra você quem mandou nessa fazendinha! Rapaziada! Alguém dá um jeito nas mulheres ali que elas estão se acabando! Por causa da cama! Aí, meu! Eu não entro em briga de mulher, não! Deixar elas resolver a parada sozinhas! Eu não vou lá, não! Eu conheço a Bia! Capaz que até eu a ponho! Isso aí, pessoal! No primeiro dia, e já deu treta por causa da cama! Será que eles vão resistir a pressão? Ainda nem começaram os desafios e provas! Então, deixa aquele super like e fiquem ligadinhos! E não perca nenhum episódio da Fazenda da Babi! Não... Não! Hmm! You todo!